que cara é essa é rapaz, é isso aí a gente já joga aqui pro ao vivo a gente lava as roupas sujas aqui no ao vivo, estamos ao vivo fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um BarbaCast da UB História, edição número 48 e o Lucas, quer a gente chegar atrasado essa edição você não tá vendo ao vivo, mas a gente já deveria estar gravando tem meia hora, além dele chegar atrasado ele não sabe a pauta, e aí quando ele fica sabendo a pauta ele fica putinho ah, eu não queria falar sobre isso vocês escolhem pauta merda, meu irmão uma pauta cheia de coisa legal pra falar aí, meu irmão vamos lá fiquem exemplos, fiquem três exemplos de pautas boas, por favor spol, a pauta eu tô vendo o pessoal comentar, pô, falei mais de spol, a galera fica animada etc, entendeu essa é uma pauta boa seriado do pinguim que tá rolando aí, cara, seriado incrível, excelente, a gente podia tá fazendo o dossiê pinguim imagina, quanta coisa legal tem pra falar entendeu, e a gente podia tá fazendo, Barba, um programa especial, especial da saga do clone olha aí, que coisa legal da gente fazer também olha que maravilha depois faremos esse aí e a gente vai falar de que hoje? Joker ah, porra então fala pessoal, tá começando aqui então é edição número 48 pra daqui a pouco a gente falar de Coringa vocês sabem que a gente não vai falar agora primeiro a gente vai bater um papo aqui aqui comigo Rodrigo Barba com meu querido Alexandre Batista salve galera e com o Lucas Souza que não lê as pautas fala aí é, então a gente bota no grupo gente, vamos falar do que essa semana e tal o cara não participa vê marca que ele viu mas ele não comenta nada a gente defende a pauta e depois ele não gosta mas tudo bem olha o título que eu pensei, Barba pra um vídeo que ia, cara explodir aqui no canal como a Disney destruiu o Star Wars cara, o nego ia estar se desgladiando nos comentários o pau ia quebrar ia chorar a criança idoso ia ser uma beleza, cara mas não a gente vai falar de Coringa que é um filme que todo mundo gostou eu não sei do que vocês estão qual é a pauta? todo mundo gostou acabou fechou o problema chegaremos lá chegaremos lá mas antes eu quero eu vou perguntar um negócio diferente pra vocês hoje eu estou extremamente empolgado que eu de certa forma me dei de presente dia das crianças um Playstation 5 eu achei que eu merecia entendeu? aproveitei que estava na promoçãozinha boa lá no site da Amazon saiu opa está na hora da gente dar aquele upgrade na tecnologia de videogame aqui de casa uma loucura uma loucura não sei se vocês tiveram oportunidade de jogar já um Playstation 5 vocês já jogaram? não acho que eu joguei Fifa nele para variar mas não me lembro de ter jogado nada específico nele não cara o videogame em si a gente já está acostumado com os avanços tecnológicos de graça e tudo mais isso nem chega pelo menos ainda não me impressionou mas o que me impressionou foi o controle do videogame cara a revolução do Playstation 5 inicialmente foi ir no controle é um controle os controles já estavam vibrando antes mas eles simplesmente tremiam na sua mão e agora existe um controle da vibração ser localizada e estar em sincronia com o que está acontecendo no jogo isso aí da sincronia o 4 já tinha mas localizado não não está numa parada surreal só você jogando para você ter ideia eu fiquei impressionado porque o joguinho vem um joguinho demo para você ver as funcionalidades do Playstation já vem na memória do jogo e aí vai te mostrando como o controle está moderno e ele vai brincando com essa questão do do controle vibrar em locais diferentes de acordo com o jogo e aí tem uma hora que o personagem abre um guarda-chuva e vai andando na chuva cara as gotinhas vão indo em lugares diferentes no controle é surreal e aí a chuva em grossas as vibrações ficam mais fortes e em mais lugares cara e ainda tem uma outra parada mais foda o jogo na televisão emite os sons básicos da trilha sonora e alguma coisa do jogo todos os sons que o seu personagem faz e os efeitos sonoros saem no controle com uma qualidade absurda também então dá uma uma diferença cara surreal mas tu está jogando o que? tu está usando toda essa tecnologia para jogar o que? é isso que a gente quer saber aí o que acontece eu comprei o videogame com dois jogos comprei agora no final de semana ainda não consegui parar para jogar mas quais jogos? nomes? só para jogar então veio Rocket in Clanket é um jogo já clássico do Playstation e agora tem a versão do PS5 que veio junto veio de brinde e um outro jogo que eu não conheço é um jogo de ação alguma coisa assim só que tem que baixar eu comprei a versão do videogame sem reitor de CD agora é um videogame só de memória você só baixa os jogos e os jogos tem 50, 60 giga então tu liga de noite bota para baixar e vai dormir esse aqui é o problema quanto tem de memória o bichão? cara a memória está num tamanho bem absurdo entendeu? e depois tu deleta que ele está guardado lá só se baixar de novo se é que você vai jogar de novo mas mas a verdade é que eu comprei para jogar Diablo 5 Diablo 5 não Diablo 4 que eu gosto para caralho entendeu? só Diablo 4 com os inteiros do Roll Mars mas não tem para computador? mas eu não tenho computador meu laptop mal roda os minhas o Lucas vai rodar no Windows 7 dele meu computador é de 2013 me respeita o meu laptop também meu laptop está com Windows 7 está reclamando aqui quem não consegue atualizar mas eu vou escolher está surreal a parada aí ano passado eu comprei o Diablo 4 que eu e minha esposa a gente é viciado a gente gosta muito e agora esse ano está vindo a expansão a primeira expansão do Diablo saiu agora aí falei porra pego o Playstation 5 pego a expansão já do Playstation 5 e aí a gente aproveita e brinca aqui no videogame novo então porra a experiência é legal cara e eu ia perguntar para vocês não só se vocês jogaram o Playstation 5 mas se vocês ainda estão a gente até já fez um programa sobre games se vocês ainda estão jogando alguma coisa se vocês ainda buscam notícias se vocês jogam como é que está a relação de vocês com videogame pô Barba vou te falar um negócio que você vai descobrir sozinho daqui a pouco a gente não tem mais tempo para jogar videogame eu amo videogame mas eu não cara não tem tempo pô eu fiquei frustradíssimo com o último Red Dead Redemption acho que foi com ele que cara ele era extremamente complexo deixou de ser um joguinho de anda, mata e atira a parada você cria relacionamento com cavalo você faz não sei o que eu falei cara eu não tenho tempo para isso eu preciso pagar a conta não dá não consigo eu acho que os jogos eles se tornaram muito complexos pelo menos os jogos que eu gosto eles se tornaram muito complexos e cara eu sinto que a gente não tem mais muito tempo a gente por conta da vida adulta se eu ganhar na Mega Sena eu vou ter tempo de novo mas não chega eu jogo lá e não chego então não acredito que a gente não tenha mais muito tempo aí eu jogo jogos simples tipo pô o FIFA que eu falo que é uma parada que eu curto que também não é mais tão simples assim mas ainda é um jogo simples tinha uma cara tem um aqui que eu tenho de Playstation 4 que é uma remasterização num jogo do DuckTales que é o vira e mexe o jogo também que também cara anda pra frente pula com tupatinhas bate nas paradas tal aí esse tipo de jogo às vezes jogo de tiro que o menteado gosta um Call of Duty Call of Duty uma parada assim que aí tu também pô vai brincar mas ah vou fazer aqui um modo campanha cara as paradas estão absurdamente complexas e demoradas né demoradas não dá mais eu lembro que cara tinha um jogo que me irritou muito que eu não consegui zerar mas um amigo conseguiu que era aquele Onimusha que era um jogo irritante de complexo cara eu se eu pego uma porra dessa acho que eu jogo jogo pela janela não tem como tu fala pô eu não tenho tempo pra aprender todos os comandos do jogo não vai rolar eu te confesso que às vezes eu ficava muito animado antigamente com jogos do Batman então aqueles da série Arkham tipo eu fazia ter tempo porque eu gostava mas também depois eles foram ficando muito complexos até chegar no último aí eu curtia quando é de quadrinho assim às vezes eu ainda te confesso que eu me sinto compelido a pegar e tal mas de resto eu olho acho maneiro mas eu sei eu já aceitei no meu coração que não há tempo hábil pra ser um gamer não é eu também não tô nem com a pretensão de ser gamer não porque eu também não tenho mais esse tempo nem essa disposição toda mas eu acho que ainda existem muitos jogos que tem uma sensibilidade de não ser tão complexo e não tomar tanto tempo assim tá e eu acho que ainda tem sabe o que por exemplo domingo cara domingo é um dia que porra esse domingo agora por exemplo Flamengo não jogou não teve jogo de campeonato brasileiro na verdade tinha nada pra se fazer no domingo era um bom dia pra sentar e jogar duas horinhas de videogame mas aí tu lê que horas aí a gente lê o outro porque cara domingo de tarde com a patroa não tem tempo pra ler ou eu vejo televisão com ela ou jogo videogame com ela então eu posso deixar de ver alguma coisa ruim pra jogar um videogame em conjunto não tu tem a sorte que a sua digníssima gosta de videogame aí isso com certeza te dá uma vantagem mas a tarde domingo à tarde não há alternativa domingo à tarde é vamos ver um filme e aí a gente vai sentar vai ver um filme vai ver uma série e tal não tem outra alternativa é que vocês não tem criança cara porque a TV fica pra bárbara eu tô fodido aqui com isso a Monique pega pra ler eu também então pra mim o videogame é o segundo plano tu falou bem domingo assim à tarde não mas de manhã a patrona normalmente tá estudando aí eu me atualizo com aquele Tulsa King do Stallone aquilo ali é maravilhoso vejo aquilo ali paro e cara vou ler deito pego uma pilha de quadrinho deito coloco a Khan na barriga pra que ela possa desfrutar tu pega Omnibus? hã? Omnibus? ah não cara quem lê ninguém lê Omnibus quem compra tem um pessoal que fica na internet eu adoro Omnibus eu adoro vou pôr na estante não lê não dá pra abrir o negócio é conversa fiada entendeu desafio barba pode convidar qualquer seguidor desse canal que leia Omnibus pra botar ele aqui um dia no programa que a gente vai trocar ideia aqui e eu vou desmistificar a existência do Omnibus tá feito o desafio tocando barba aí eu vou leio lá pá e aí a tarde é isso meu irmão é filme é série é uma paradinha assim tem cara não tem jeito tem jeito mas eu curtia cara pô FIFA eu adoro aquele negócio que tinha no FIFA de modo carreira nossa como eu gostava daquilo ali cria o jogadorzinho aí tu vai jogando pá vai mudando de time eu achava aquilo ali o máximo mas também toma tempo o que eu tenho jogado muito é o UFC 2024 com meu sobrinho e Rocket League mas é por isso dá pra você jogar Rocket League é um futebol com carros é maneiro pra caralho pô não conheço depois dá uma olhada aí na internet cara é uma bola gigante assim ou às vezes um disco de hockey e tu pega carro então você pode pegar o Batmóvel tu pode pegar o Relâmpago McQueen você pega vários carros e aí é futebol só que com carros você fica pilotando um carro e quicando a bola de um pro outro e é isso é uma partida de futebol com carros quanta gente acha que já viu tudo Lucas surge um futebol você conhecia isso eu sou desatualizado já tinha ouvido falar não joguei não mas isso é de celular ou você é de videogame não cara do Xbox rola campeonato de Rocket League meu sobrinho tava treinando cara você consegue rampar o carro assim fazer ele dar umas piruetas pra fazer o gol e tal porra moleque ele pra caramba é maneiro demais e aí pra mim é bacana porque é isso eu sento com ele e jogo uma partidinha ou do FIFA o UFC 2024 que é o novo FIFA ou eu jogo Rocket League e já era porque é aquilo você perde meia horinha e deu essa coisa de jogar que nem eu curtia jogar Black cara na época do Play 2 Black é tipo Black Ops tá ligado ah tá ah cara eu gostava daquele Need for Speed aquele Need for Speed não como é que era o nome era era Need for Speed sim aquele que tu podia tunar o carro botar neon embaixo as rodas não sei eu me amarrava naquela lista esqueci o nome desse jogo GTA também GTA não era o Gran Turismo não mas o Gran Turismo era realista esse era o Need for Speed que aí tu vinha dando fazendo drift cara era veloz e furiosa aquela porra era isso meu irmão era bem era Underground 2 era esse Need for Speed Underground 2 nossa senhora eu curti o Hot Pursuit cara que as missões mais da hora aquela que você tinha que demolir aquele era maneiro também esse eu tive pra computador agora tu quer ver um cara que me desestressou acho que foi o último jogo que eu fui viciado que me desestressava muito joguinho de celular aquele que você é sniper e ficava dando azeitonada na cabeça dos outros pô aquilo me desestressava cara as vezes eu tava chateado aí eu abria aquilo ali aí tu ia de sniper e ia fazer pop a cabecinha do pop aí eu falei pô eu achava aquilo ali o máximo o máximo era maneiro esse joguinho pode até baixar de novo tá aí eu tô no celular eu jogo um joguinho já há alguns anos que é o mesmo jogo que é o Marvel Puzzle Quest não sei se vocês já viram eu sabia que tu ia falar alguma coisa assim eu não sei porque eu tinha a sensação de que ia vir algumas vezes faz parte mas eu jogo esse daí que é um joguinho de puzzle da Marvel né esses básicos de juntar três da mesma cor né só que ele tem um um modo campanha meio estilo RPG que você vai evoluindo os personagens e tal então você pega três personagens monta uma equipe eles tem poderes e tu vai pras porradas lá através do puzzle e aí você vai subindo de nível deles recrutando novos personagens cara todo mês saem os dois três personagens novos aí sai uma série de televisão vem os personagens da série sai um filme novo vem personagem do filme aí não vem o filme nem série vem personagem novo dos quadrinhos e eles estão sempre atualizados aí na parada é um joguinho bem divertido cara eu só vou te fazer uma pergunta Barbie eu quero que você me responda com honestidade diga tu gasta dinheiro comprando skin? não minto não minto já gastei vou ser sincero você falou que sinceridade serei sincero aqui no canal gastei uma vez dinheiro comprando um upgrade a gente tem bônus diários no jogo todo dia se você jogar se você fizer um login diário você ganha um itemzinho a moeda do jogo alguma coisa para upar a personagem teve uma vez que estava com preço muito bom e eu estava muito empolgado na época com o jogo aí custava acho que 25 reais você ter o mês desses prêmiozinhos vendo prêmios muito melhores você ficava VIP por um mês aí eu paguei 25 prata naquele mês para ter um mês melhor paguei eu acho que é aquela parada a gente gasta dinheiro num monte de merda a verdade é essa e aquilo naquele momento estava sendo uma coisa que eu estava divertindo para cacete eu estava jogando muito eu falei cara 25 prata é um lanche que eu vou fazer no McDonald's de bobeira e não vai dar isso vou pagar aí paguei é o famoso meme do é o teu lazer passa o cartãozinho é isso aí cara eu quase gastei eu nunca gastei com joguinho de celular não mas uma vez eu quase gastei cara tinha um joguinho que eu fiquei viciado depois eu desinstalei que eu comecei a perceber que ele estava me atrapalhando na vida que era o joguinho do The Office cara eu fiquei viciado naquela porra era um joguinho que toda hora tu tinha que entrar nele para recolher o dinheirinho das mesas para você poder ir montando a parada então tipo assim tu tinha que ter essa recorrência de entrar porque senão o Jim Halpern produziu um pouquinho de dinheiro enchia a mesa dele de dinheiro ele não podia produzir mais dinheirinho então tu tinha que ficar entrando cara aquilo ali teve uns bons dois meses ali que aquilo ali eu as vezes acordava de madrugada para poder entrar lá para limpar a mesa do Jim Halpern e do Dwight aí eu falei pô está passando um pouco do limite é melhor desinstalar essa parada aqui entendeu agora cara tem um jogo que eu gosto bastante que eu estou jogando muito não sei se tu já jogou que ele até dá dinheiro Little High Tigre isso aí tu fica falando essa porra aí aí daqui a pouco bate um pouquinho da Federal vai bater vai bater a Federal na casa do Barba vai bater a Federal na casa do Barba querendo pegar o Barba o Barba vai ficar o Barba e a doutora Deolane lá na cadeia lá aí vai ser fácil que a gente é enfrentador tigrinho cara não dá exatamente não cara é isso aí pô não eu não jogo nada né assim de jogos de azar mas eu fico acompanhando as notícias cara a galera fica viciada com força mesmo tá maluco isso cara é impressionante impressionante muito bom muito bom se o Barba agora se fizer um joguinho Little Marvel tu fica viciado eu tenho certeza absoluta meu irmão vai lá Barba você tem que apostar no Homem-Aranhazinho que vai se der Homem-Aranha bem rei ele garoto aranha você ganha tal não sei o que eu acho que o Barba vai Ale eu acho que cai eu acho que cai eu acho que cai eu acho que cai cara essa parada de aposta assim é um negócio que eu viajei pra Las Vegas cara e a gente não jogou pra você ter ideia de tão a gente tá errado não eu sei que eu tô errado mas a gente eu acho que é jogar tão dinheiro fora tipo cara eu vou botar o dinheiro aqui eu sei que eu vou perder eu vou botar o dinheiro o dinheiro vai embora e eu não ganho nada eu não ganho nada é só um sonho e a utopia de que eu vou ganhar alguma coisa que eu não vou ganhar eu não vou dar o dinheiro pro cara simplesmente pra dar eu sento numa mesa de pouca eu dou o dinheiro pro cara é que me dá a carta eu olho e perdi e eu levanto a mesa e vou embora pobre não tem sentido pra mim isso entendeu? opa eu fui pra um cassino lá no Tigre na Argentina com duas amigas a gente fez aquele passeio pelo Draco do Tigre e tal cuidado com a história isso aqui é um podcast de família se tem algum depor cuidado com a parada aí quando a gente foi pro cassino a gente falou cara vamos gastar uma quantia e a gente vai fixar essa quantia então beleza pegamos sei lá cem pesos era nada era troco de pinga cada um pegou cem pesos e pegou ficha lá mas assim que jogamos roleta jogamos isso jogamos aquilo no final cara eu tinha o suficiente pra jogar num caça-níquel daqueles de slot assim slot machine e mano o negócio não bateu e pagou cara metade da viagem da gente porque saiu muita grana sem zoeira a hora que saiu aquilo a gente falou não beleza então agora a gente vai embora e a gente voltou pra Buenos Aires assim cara com grana pra pagar o resto da viagem foi maneiro pra caralho mas é isso toda vez que eu vou jogar eu estabeleço uma quantia sem rebaio e é isso vamos gastar cenzão vamos gastar duzentão e esse dinheiro vai ficar lá se der alguma coisa beleza você usa o dinheiro que você tá ganhando ali e até perder tudo mas não põe rebaio nunca a gente considera investimento na diversão isso é até uma pergunta legal você não joga né Alê esses bets da vida aí o Barba também não tem cara de que joga em bets eu conheço cara eu conheço pouquíssima gente que não joga até uma pergunta pros nossos espectadores aí eu conheço pouco homem cara que não joga agora outro dia tem um rapaz aqui amigo nosso o cara tá tão viciado que o cara tá jogando em corrida de galgo eu falei mas tu entende dessa porra não mas eu achei um influenciador aqui que ele dá a barbada eu falei meu Deus do céu já tá vindo por um caminho sem volta então o negócio Lucas e conta o porquê cara que é uma história assumida da família isso daí quando eu era muito pequeno jogo era uma parada meio tabu em casa porque meu avô foi dono de cavalo no joaquim meu avô tinha 6, 7 cavalos e ganhava uma grana assim tem um bairro em Campinas que chama Cambuí que foi inspiração pro bairro do Limoeiro da Turma da Mônica e meu avô tinha metade das terras que hoje em dia são o bairro e aí só que ele no momento em que ele tava os cavalos dele estavam indo bem ele começou nessa de entrar em aposta nos próprios cavalos e aí depois das corridas eles ainda faziam jogatina em pós-corrida jogatina de carteado e tal e aí numa noite infeliz meu avô perdeu tudo inclusive a casa que morava eles tiveram que desocupar a casa em 15 dias porque ele perdeu inclusive a casa no jogo então quando eu nasci isso bem antes de eu nascer minha mãe era criança quando aconteceu isso mas daí quando eu nasci na família tinha essa coisa de meu avô perdeu tudo que tinha no jogo então eu tive fui criado com uma consciência muito grande de não entrar em apostas então cara jogo carteado jogo de tudo mas toda vez que eu vou apostar a dinheiro eu ponho um limitezinho e falo tá eu vou jogar fora cem reais pra me divertir duzentão sei lá e eu não entro nessa parada do vício não porque é uma parada curioso cara em vai ter no primeiro tempo três escanteios eu falei cara o vagabundo tá apostando a quantidade de escanteio que vai ter aí é porque deu ruim mesmo aí é porque já foi aí já foi muito bom ô barba antes da gente entrar no debate do dia não é que não é muito debate porque todo mundo adorou o filme mas antes da gente entrar no que é o tema de hoje queria só fazer um comentário vocês viram a fotinho que lançou hoje do superman com o cachorro porra aquilo ali deu uma aquecida no coração tu não viu não eu não sei se eu curti tanto não pô que isso cara a foto que eu vi eu não curti muito não pô cara eu fiquei eu fiquei feliz cara quando eu vi falei pô imagina tu viu um filme do superman que vai ter o cripto cara porra isso não a expectativa que eu tenho é até boa a foto em si essas fotos do James Gunn tá maneiro pra caramba cara porque não botaram podiam ter metido um cachorro branco demoníaco e não meteram vira latinha ali vira latinha relaxado eu achei isso muito maneiro cara é o cripto do pós-crise procura o cripto que o Jurgens desenhava no pós-crise que era um vira latinha muito maneiro cara eu não fui impactado eu fiquei feliz cara eu fiquei feliz eu falei pô não tá aí uma parada que eu não imaginei que eu fosse ver fosse ser o cripto num filme isso me cara isso me aquece me aquece o coração vou te mandar a fotinha do cripto do Jurgens aqui isso eu acho muito maneiro cara eu acho muito maneiro pô que pena que você não curtiu pensei que tu ia estar amarradão também não o ponto é esse cara não é que eu não curti eu só não achei que não fiquei ultra empolgado do cara dessa foto entendeu eu fiquei pelo fato de ter o cripto eu falei porra vai ter o cripto porque cara assim já deu pra ver que não vai ser um filme de origem então pô maravilha vai ser vai ser um filme lá do superman legal pra cacete e pô tu já deu o cripto eu acho que é maneiro isso é o cripto que não tinha poderes é o cripto do Bilbo é o virar latinha do Bilbo mas ele tá igual na foto é igual tá igual cara eu achei maneiríssimo achei maneiríssimo curti curti também então era só pra fazer esse comentário um segundo vou mentirão fiquei muito feliz vendo esse cripto tem algumas coisas que estão nesse filme que eu não tô muito empolgado tipo pô Lanterna Verde Moça Gavião eu quero ver um filme do superman eu não quero ver como é que é o nome do maluco que vai fazer o Lanterna Verde esqueci o nome dele ah não sei que era um maluco é um cara engraçado é o cara do do early edition é enfim eu não tô animado pra ver isso eu quero ver o superman meu irmão aí tu fala pô vai ter o cripto eu falo cara isso é maneiro isso é eu falei pô isso é maneiro isso é de deixar a galera feliz ah não o Lanterna Verde que vai ter ali aqui é o Guy Gardner não é esse maluco não ah tá o Kyle Chandler é o é o Filoni não como é que é o nome dele é Nathan Fillion Nathan Fillion cara eu não sei se já viu aquele desenho Big Mouth da Netflix eu conheço mas nunca assisti é um desenho que mostra Verdade das Crianças enfim não vejo com a sua filha um desenho já tem algumas coisas meio perturbadoras ali mas tem uma garota que ela é apaixonada por esse cara e toda noite ela sonha com ele numa nave espacial estilo Star Trek foi maneiro enfim mas eu pô eu fiquei animado cara falei pô o criptozinho lá acho que vai ser legal vamos ver vamos ver tô na torcida vamos ficar na torcida porque a última produção da DC no cinema excelente não foi lá tão bem assim e isso nos inspirou né a fazer o nosso podcast de hoje que o tema é Joker o Lucas que não tem pautas mas não é o filme Joker nós vamos falar do Coringa como um todo tá então a gente vai falar sobre as aparições dele ao longo do tempo no cinema e também no quadrinho então a ideia é que a gente bata um papo né nessa uma hora que resta sobre talvez pra mim é tá mas talvez o maior vilão dos quadrinhos de todos os tempos né que é o Coringa né também tudo bem você tem direito você tá errado mas você tem o direito o Lucas tá pra causar cara você tá errado mas você tem o direito de achar é porque o Barba não tava no grupo da UB nessa época ele não viu né o Barba entrou um cara que era fã do Charada a gente não entendeu nada o maluco entrou era uma charada hã? era uma charada então moleque ele entrou com foto do Charada nickname do Charada falou assim ah é o Charada bate no Hulk eu falei o que? eu falei de onde entrou um cidadão aí alguém falou assim cara o Hulk levanta o ônibus ele o Charada ia usar a inteligência dele pra fazer o Hulk se matar e o Charada ia sequestrar as pessoas que estavam andando no ônibus moleque eu não tô entendendo nada de onde que o maluco tirou o Hulk Charada de onde que a parada foi e cara quando tu falava pô tá viajando aí o cara ficava chateado mesmo chateado 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 vocês não sabem o que vocês estão falando não sei o que eu falei que isso irmão olha a vibe do amigo agora que você foi falando Lucas isso foi antes do filme de 2022 do Batman foi antes do filme e antes de um dia ruim do Charada é isso aí não dá pra falar que o cara viu o filme do Batman não meu irmão o maluco ele entrou na pira dele agora agora tu não sabe o legal Lucas ali nós temos o nosso amigo Charada nos bastidores botem no ar aí pra conversar com o Lucas pô ia ser o melhor podcast de todos os tempos cara e com vocês o Charada Brasil eu ia passar mal aqui mesmo eu vi coisa Barbie em grupo de Whatsapp eu vi isso eu vi o outro rapaz e colocava a montagem dele com a Arlequina do cinema e dizia que era a namorada dele eu vi coisa cara eu vi coisa em grupo de Whatsapp muito bom muito bom a gente pode fazer um programa só disso vamos sair dessa antes que dê ruim o Barbie entrando na pauta cara queria só comentar que Coringa Loucura 2 é o filme que mais decaiu entre a primeira e a segunda semana da terceira história posição que era ocupada pelo Flash que teve um declínio de 73% nas idas ao cinema Coringa bateu 81% de queda que maravilha é campeão a ponto de Dona Warner estar puxando para 29 de outubro sim semana que vem a estreia de Coringa Loucura 2 na HBO Max pelo menos nos Estados Unidos já vai estrear nas plataformas de streaming com baixíssima aceitação do público isso aí cara a gente já entra logo então porque na verdade o fracasso desse filme motivou a pauta né porque a gente tem curiosamente como o Lucas falou lá no começo do programa a gente tem Pinguim que é um outro vilão do Batman um vilão muito conhecido mas muito menos expressivo e convenhamos muito menos interessante né ganhando uma série de TV que talvez seja a melhor coisa que a DC fez nos últimos anos tá num nível muito muito diferenciado DC Marvel com todo respeito cara tá podemos botar Marvel também foi desenvolvida super herói nos últimos anos assim mas muito fácil então então a gente tem o Coringa o Pinguim ganhando uma produção dessas e ao mesmo tempo chega ao cinema um filme né com orçamento migranário continuação de um filme que foi badaladíssimo e essa discussão fica pra depois e é um fracasso e é um fracasso retombante né tem meme já na internet do cara que tatuou o Coringa do Rocking Fenix no primeiro filme e agora fazendo cara de idiota e fala por que eu fiz essa merda entendeu então é complicado cara e a gente tem esse personagem que é ele é um vilão ele é um daqueles vilões icônicos do mundo dos quadrinhos porque ele ultrapassa a mídia né tem uma pequena galeria que se a gente voltar nos anos pré explosão do cinema né tudo bem que a gente já tem filme e série do Batman há muito tempo mas aí é um daqueles personagens que são conhecidos por todo mundo o Coringa qualquer um olha e sabe quem é qualquer um só o nome Coringa já tem a ideia do que é o personagem existe já uma uma ideia pré-formada na mente de qualquer pessoa do que é o Coringa Pinguim talvez não Charada talvez não mas o Pinguim é um desses personagens gigantescos e aí você simplesmente entrega na mão de um diretor um filme e não toma conta de absolutamente nada e deixa o cara fazer o que quiser e aí e aí depois você não sai porque que dá merda né é curioso isso né e eu particularmente vou falar eu cheguei num nível esse papo que a gente estava falando de falta de tempo de a vida adulta chegou né e tudo mais eu hoje me dou a luxo de simplesmente falar tá o Coringa vai estrear no HBO e eu nunca verei e vou morrer feliz sem saber o que é Coringa Fugue A2 vocês também já estão dividindo bem essa esse tempo gasto com filmes e séries né eu tento cara eu tento porque é isso é muita muita série muito filme pra gente ver tudo então tem que dar uma filtrada no que a gente vai perder tempo né se não não dá o Lucas vai ver o Coringa quando chegar na HBO o que eu falo com a lei é assim eu te confesso que eu não tenho mais muita motivação pra ir ao cinema entendeu tem que ser uma parada assim que eu tipo o Superman com certeza eu vou é meu personagem favorito mas eu não tenho mais muita motivação pra eu quero ir ao cinema quero ver qualquer igual a gente antigamente qualquer porcaria de filme de super herói a gente estava lá eu não tenho mais essa motivação quando eu tiver na Max um dia numa tarde despretensiosa que não tem nenhum outro filme pra ver aí eu verei assim como eu vi Adão Negro Shazam tal um dia eu falei tá aqui não tem nada que a gente queira ver bota sempre pra gente ver como é que é entendeu eu vou ver assim mas não me empolgava antes o primeiro não era uma ideia que me empolgava esse aí quando eu soube que era musical menos eu tô zero empolgado também com esse aí mas vamos lá vamos falar do Coringa do Barba que eu assisti na cabine então pra mim assim foi aquela coisa que eu tava empolgado pra ver e caí tem o Diego da Script fez uma uma análise cara no Instagram que é maneiro tal eu acho que eu só queria fazer esse comentário porque assim ele fala uma série de coisas que são interessantes de ver o filme por esse prisma que ele destaca na crítica dele ali mas eu acho que tem um problema muito grande cara que quando você senta pra ver sei lá um filme do Akira Kurosawa ou um filme do Scorsese ou um filme que tem uma veia mais artística e uma pretensão mais artística de fato eu acho que você tá disposto você vai pra assistir um filme que é fora do padrão você vai pegar aqueles filmes do como é que chama o cara lá que faz o Midsommar lá o diretor do Midsommar o David Ayer não o David Ayer não é o Ari Aster o Ari Aster né então você pega um filme do Ari Aster por exemplo você já vai esperando uma estética um roteiro uma estética e tal fora do mainstream o Todd Phillips embora ele tenha trazido um pouco dessa aura artística pro filme do Coringa ainda assim ele tava fazendo um filme em cima de um personagem de um cânone de história em quadrinho e dentro do mainstream então aparece o Bruce Wayne criança aparece uma série de coisas nesse segundo ele falou não agora eu vou fazer arte e aí cara você quebra com a expectativa do público eu acho que vai pra muito além da galera reclamar e falar assim ah é uma quebra de expectativa e o cara tá querendo ser artístico não é o tipo de filme pra isso entendeu do tipo eu acho que é é desonesto com a audiência que viu o primeiro e que tá tentando ver algo naquela linha fora que os trailers vendiam outro tipo de filme é que nem o V de Vingança dos Wachowski quando tava pra sair que a galera vendia como se fosse uma coisa meio Matrix parte 5 né sei lá e aí você vai ver o V de Vingança o filme era completamente contemplativo uma coisa com uma cadência muito diferente da que o trailer passava então só pra fazer esse comentário que eu acho que tem um erro grande do Todd Phillips aí embora eu saiba de falado nossa cara curti pra caramba porque é uma reflexão sobre enfim eu falei a crítica do Diego da script vale muito ser linda porque é interessante mas não acho que é o filme pra isso vamos lá vamos falar do Coringa então vou dar aqui uma rápida introdução a respeito do personagem bom o Coringa acredito eu que a maioria saiba que ele foi baseado num personagem de um filme né de um filme de 1928 chamado Homem que Ri e que se você for buscar aí eu ainda não assisti esse filme digo que eu gostaria de assistir tá se você fizer uma busca pelo Google o Homem que Ri você vai ver que o cara realmente tem umas feições assim bem diferentes né e que baseia o primeiro a primeira aparição do Coringa em 1940 ela realmente tem uma inspiração muito forte no Conrad Veidt que é o ator que interpretou esse personagem nesse filme o Homem que Ri ele aparece pela primeira vez em Batman número 1 já na primeira revista do Batman lembrando que o Batman não surge na Batman surge na Detective Comics antes o título Batman só surge em 1940 mas na primeira edição já temos como vilão o Coringa que era um cara extremamente mal um cara extremamente cruel já e com com um nível bem pesado pra época estamos falando de 1940 então tinha um nível bem pesado ele matava as pessoas já com gás do riso que deixava as pessoas com uma contração na face né simulando um riso já desde a sua primeira história e essa história cara curiosamente só foi publicada no Brasil em 1989 a primeira aparição do Coringa é do ano seguinte mas essa primeira aparição mesmo a origem não a origem né mas a primeira história do Coringa em Batman 1 só foi republicada na verdade só foi publicada no Brasil em 89 pela editora Abril num encadernado chamado As Várias Faces do Batman depois ele viria a ser encadernado em várias coleções diferentes todas as edições praticamente de A Piada Mortal trazem aí um trecho dessa história e outras edições de antropologia viriam a trazer essa primeira aparição do Coringa mas originalmente ele não veio em 1941 ele chega no Brasil na revista O Lobinho que era uma das publicações lá da época que misturava heróis eram aquelas confusões que se publicava quase 100 anos atrás e a edição número 17 do Lobinho que traz a primeira vez que o Coringa aparece no Brasil publica Batman número 2 e não Batman número 1 vai saber por que os editores estavam loucos naquela época talvez como o Coringa e aí publicaram só a partir da edição número 2 por isso que a gente ficou 59 anos 49 anos sem a primeira história do Coringa publicada no Brasil em 1951 é a primeira vez que o Bill Finger dá a ideia de que ele era um criminoso que caiu num tanque de produtos químicos e ficou com a peg branca com o cabelo diferente e tudo mais isso não tinha sido explorado essa origem da maquiagem dele dessa loucura dele não tinha sido explorada antes vai lembrar que os criadores do Batman são os mesmos criadores do Coringa mas demorou 11 anos para essa origem ser contada e em 54 a gente tem uma ação muito forte do Comic Code Authority que acaba amenizando o Coringa que naquele momento estava pesado demais para os jovens inocentes leitores de quadrinhos ele matando com o gás do riso ele estava translocado demais então eles deram uma aliviada no Coringa por quase 20 anos até que nos anos 70 Denzel Neal assume ali os títulos e a gente sabe que Denzel Neal chegou com algumas mudanças tipo o Ricardito se drogando e coisas do tipo o cara gostava de uma polêmica foda-se Comic de Authority e aí ele deu uma trouxe o Coringa de volta para um cenário um pouco mais pesado de um bandido louco assassino e tudo mais até chegar ao ponto do Coringa ganhar o título próprio que a própria Panini já publicou alguns encadernados eu acho que está nesse ônibus do Coringa vindo aí essas histórias do Coringa dos anos 70 aí em 75 sai aí a revista própria do Coringa e eu acho que é legal a gente já dessa pincelada a respeito dos quadrinhos eu acho que é legal a gente começar se vocês quiserem obviamente a gente falando das encarnações dele em live action já que aí o tema principal o foco principal é o atual filme do Coringa e depois a gente fala um pouco mais dos quadrinhos o que vocês acham pode ser cara pode ser vou então começar com uma pergunta para vocês para a gente dar o start quantos atores já fizeram o Coringa até hoje contando todas as aparições de EGAY uma conta desenho animado não né não o cara foi lá e era o Coringa na câmera 7 tu contou esse do filme do Batman The Batman porque tem um Coringa ali tem sim sim contando com ele contei ele contei o Jerome da série Gotham é eu estava falando desse da série Gotham também então a gente é o Jack Nicholson é o César Romero César Romero que tem no seriado dos anos 60 Jack Nicholson no filme de 89 Batman de 89 aí o Jared Leto primeiro Heath Ledger Heath Ledger Jared Leto o cara do filme novo o Joaquim Fênix e o e o cara que faz o Jerome na série Gotham tu não falou o Jared Leto falou cara falei até antes do Heath Ledger e aí eu corrigi foi 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 são 7 e aí dessa dessa galera toda aí qual qual o preferido de vocês o que vocês acham dessas aparições digam pra mim aí pode começar não deixa o Aguei começar se tu vai zoar se tu vai zoar deixa o Aguei começar o senhor cara eu acho que cada um serve um propósito porque pensando no no Coringa dos Quadrinhos e cada um é de uma época né bem diferente é de uma época mas você pega por exemplo né você falou da inspiração do homem que rique pô é um livro do Vitor Hugo né que fez os miseráveis e tal o visual veio muito dali né cara o cabelo a boca o trejeito do cara andando no filme é muito é o Bill Finger desenhou muito em cima daquilo e aí você traz essa coisa que era assustador porque pô é um filme americano mas que bebe do expressionismo alemão cara então é assim é uma parada assustadora e se você pega em 89 o que o Jack Nicholson fez por mais que ele seja um pouco mais caricato tem momentos assustadores aquela cena da Kim Bessinger lá que ele põe a mão assim que ele fala ah meu rosto tá queimando com ácido não sei o que era água né ele evoca o mágico de Oz que ele tá derretendo com água e é a hora que ele assusta ela cara aquele negócio da boca dele toda torta ali eu tinha 10 anos me marcou bem assim sabe não tu tinha 10 anos homem que ri né tu tinha 10 anos homem que ri olha isso aqui é isso aqui é o meu monitor não faz assim ele faz é um podcast familiar cara eu sei mas eu tava tentando fazer o o monitor fazer assim e aí errei o sinal ah entendi mas eu diria Heath Ledger cara assim assim porque eu acho que é a soma de todas as partes mas acho que Cesar Romero e Jack Nicholson estabelecendo as bases pro Ledger poder fazer o que ele fez e o que e o que é esses esses outros Coringas cara Lucas o que que é já redireto e o que que é aquele cara no final de The Batman cara o do The Batman é muita injustiça a gente falar qualquer coisa não não é não 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 eu já eu já boto aqui logo se fizer um filme com essa merda vai dar ruim e vai ser cara eu vou te falar cara um filme que conseguiu entregar eu gosto muito daquele filme do The Batman o seriado do Pinguim que os caras estão entregando é incrível eu não consigo imaginar que os caras vão dar uma cagada monstruosa tem meia hora a mais naquele filme do Batman tem meia hora a mais naquele filme do Batman e ele botou um curiva desnecessário eu não sei porque assim a gente agora eu revi esse filme recentemente eu até tendo a concordar contigo mas eu acho que é muito da época eu tenho muita dúvida hoje se eu lançar no cinema o poderoso chefão daquele jeito vamos esquecer que existe o poderoso chefão foi lá o Alexandre o canadense naturalizado Alexandre filmou o poderoso chefão cara eu tenho dúvida se faria sucesso eu acho que a galera não tem paciência mais tá ligado hoje não eu acho que tá faltando então eu acho que talvez aquele filme do Batman ele tivesse que ter sido encurtado mesmo pra poder dar um pace mais atual mas cara eu vendo ele em casa tranquilinho eu vi ele logo depois que eu vi o primeiro episódio de Pinguim eu falei cara se eu tenho que ver o filme do Batman de novo não tem jeito ele desceu pra mim absolutamente bem direto eu tinha essa mesma sensação que tu falou mas sei lá eu revisitando o filme essa sensação em mim já não foi tão forte mas eu tendo a concordar agora cara vamos combinar uma parada é um filme absurdamente bem executado não tem o que cara não tem o que falar ali eu acho aquele filme talvez a única crítica que eu tenha é o visual emo demais do Batman o Batman o Bruce Wayne o Bruce Wayne ele tá ele tá cara ele tá muito emo ali mas assim eu acho que é um filme muito bom aquele Coringa cara a gente viu o borrado do cara atrás de um vidro tipo porra tem o que falar de uma parada dessa agora do Jared Leto né do 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 Oruanda DC do Jared Leto a gente pode falar cara tá horrível meu irmão tá mal feito o cara tá com grills no dente o cara tá fanfarrão não faz agora eu vou atrás do Batman com a minha Lamborghini roxa porra aí fizeram até uma música Purple Lamborghini então assim tipo sério aí tu fala pô irmão tá ruim essa parada aí entendeu eu acho que quiseram ser ó vamos atualizar vai ficar incrível sabe o que eu acho que foi isso aí cara o mal disso aí foi o Hitledger eu acho que foi aquela parada assim a gente tem que fazer alguma coisa que seja totalmente diferente e aí eu acho que foi um diferente merda que fizeram é zoado cara a parada tá ruim mas também acho o seguinte assim como eu falei do outro ele até apareceu bastante mas eu acho que faltou um filme talvez onde ele tivesse mais protagonismo pra gente ver se de repente não tinha salvação não sei cara eu não sei porque tem tanto visual que eu bato ao primeiro olho e eu acho uma merda mas o problema o problema aqui não foi o visual cara o visual é um agravante mas o problema é é toda a personificação do Coringa do pouco que a gente viu mas é que parece simplesmente um gangster americano qualquer cara é muito ruim mas vamos ser honestos o do Hitledger se você for por esse caminho de novo eu acho que ele não teve um filme dele mas o do Hitledger se a gente for pensar cara também é uma versão de gangster americano só que só que é antiga é pô é tanto que tem aquela revista que eu não gosto do Azarela e do Libernejo a Coringa que eu acho que reduzem ele a isso fala cara você tentou fazer igual do filme e virou um gank depois doido na minha opinião sei que é uma revista que muita gente gosta mas eu acho que faltou um filme dele porque o que a gente viu ele ali foi ele brincando com a Arlequina então a gente não viu ele sozinho a gente viu ele dirigindo a Lamborghini Rocha que por algum motivo ele achou que era uma boa ideia e depois a gente viu ele empurrando ela de um helicóptero acho que foi basicamente isso tem uns três grandes momentos dele ali e no Liga da Justiça tem ele lá naquele futuro distópico que não dá também que é o que um minuto de tela dez segundos de tela eu acho que tem um problema ali Lucas pelo menos pra mim que eu acho que o Jared Little é meio que isso que o Barba falou o Ledger começou a tentar fazer um Coringa que vinha meio pelo método e aí fica uma coisa visceral aí o Jared Little quis levar isso pro extremo do extremo do extremo do método o cara metia o rato dentro de caixa e entregava de presente ah não tudo bem aí tu tá falando dos baixadores é ok eu acho que eu acho que isso transparece cara você vê ele aquela hora tem uma hora ali que ele para ele congela ele fica meio fazendo um negócio meio e aquilo ali improvisado e o Ben Affleck para e fica olhando pra ele que daí o Ben Affleck tá assim que porra é e daí ele vira e fala assim oh you're good you're good isso daí é o Jared Little comentando pro Ben Affleck pô eu te peguei desprevenido e você seguiu a cena do tipo pra que irmão pra que tipo eu acho que o Little viajou demais na interpretação dele já no The Batman eu fiz isso que você falou cara revi o filme depois de ver o seriado do Pinguim e acho que apesar de ser uma barriga no filme como filme pro universo que o Matt Reeves tá construindo fez muito sentido então quando você vê em contexto o filme a série funciona e isso me dá motivo pra acreditar que eles vão fazer um Coringa foda no filme 2 porque ali não tem nada fora de planejamento nesse Batman de 22 e na série do Pinguim então eu acho que esse Coringa diferente do Coringa do Jared Leto vai ser outra boa atuação qual é o favorito não tem como não ser o do Heath Ledger não tem como não ser agora tem o oitavo ator que fez o Coringa quem? mas eu não posso falar porque senão eu vou estar dando spoiler cruzão pra caralho cara eu gostava muito do Jack Nicholson eu acho que pra mim é marcante pra cacete mas pô aquele do Heath Ledger é uma parada que aquilo ali pra mim aquilo ali não tem nome é bizarro todas as cenas do cara são boas é bizarro eu acho aquele filme bizarro entendeu agora deixa eu fazer aqui uma duas dois questionamentos tá a gente tá vendo aí essa barriga do filme do The Batman agora com a série do Pinguim e agora ela pode fazer sentido mas a gente tem que pensar sempre enquanto filme isso é uma coisa extremamente complicada tá é ele enquanto filme lançado dois anos atrás faz sentido essa meia hora mais ah mas justifica agora que tem a série do Pinguim porra não a gente tá falando de de não existir a série do Pinguim você não tá muitas pessoas não vão ver a série o filme tem que funcionar redondinho dentro dessa dessa sua proposta eu acho que o filme o filme se encerrava naquele ponto e você acrescentou meia hora ali que pro filme não funciona tanto acho que não agrega tanto aquela meia hora final eu não concordo então eu 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 tenho uma questão de gosto ah Lucas você gosta do desfecho do filme eu tenho essa questão pô não gosto aquele negócio do Batman na água levando o pessoal eu acho tudo aquilo muito ruim entendeu é então não acho que é muito ruim cara eu não consigo caracterizar como muito ruim mas aquele ali era o final que eu queria ver eu acho que eu acho que é uma parada que eu olho e falo assim não precisava o que o Alê tá falando mas assim como filme pra mim eu lá na hora vendo tal eu volto a dizer revendo o filme eu não tenho essa sensação mais que ah podia ter tido eu acho que ele ele tem um ritmo em outros momentos que não é ali ele tem um ritmo em outros momentos que ele é mais lento e é proposital porque ele tá construindo alguma coisa e eu acho que a gente é que não tem paciência mais entendeu mas eu vendo em casa tranquilo eu não tenho essa sensação eu tenho um problema de gostar eu não gosto daquele desfecho ali eu não gosto eu acho que ele podia eu acho que era um filme que ele podia ter fechado naquela cena dele com charada o que o Alê tá falando agora é que é o seguinte aquilo ali que acontece no final do filme que a gente olhava e falava assim puta pra que sabe porque fica uma parada super heróica demais explodiram as barragens e a água entrou na cidade é uma parada muito super heróica que você fala puta pra que aí você vê agora numa série o cara pegando aquilo ali e usando aquilo como catalisador de fotos dos eventos que estão vindo você fala porra beleza eu não tinha gostado daquele final no filme mas dentro do universo que o cara tá propondo o que ele tá fazendo com aquele evento que eu não gostei é foda pra cacete então porra beleza mas assistindo o filme cara eu não tenho nenhum desses problemas assim eu acho que ele é um filme que ele vai muito pro às vezes até pro terror ali tem umas cenas um negócio meio como é que é o nome daquele filme que o boneco prendia geral jogos mortais pô aquele jogos mortais é o boneco prendia geral foi uma ótima descrição mas é ele tem um momento ele tem uns momentos ali bizarros jogos mortais tipo bizarro assim que não é um bagulho característico de filme do super herói então eu gosto muito daquele filme cara e reassistindo agora até o que eu não gostava eu falei porra beleza as consequências disso que eu não gostei são tão maneiras que cara vai passa tu devia ver barba eu acho que tu vai não vou rever eu vou rever não não acho que você devia ver a série do pinguim eu tô vendo porra ah tu tá vendo tava terminando o terceiro episódio ainda pô é porra eu cara eu não dava um tostão furado por essa porra nem eu nem eu tu fala caralho não é muito boa é muito boa tô terminando o terceiro episódio pô eu parei porque eu acabei dando uma cochilada no sofá e aí depois quando eu acordei eu vim pra cá gravar mas é o seguinte um questionamento que não precisa responder é uma pergunta retórica aqui Heath Ledger realmente é um bom ator Heath Ledger não cara com a pior coisa com a pior coisa que existe do Coringa né eu acho que isso é inquestionável vocês sabem já minha posição em relação a três Coringas que tinha como objetivo supostamente brincar com todos esses Coringas que apareceram ao longo do tempo porque teve o do Comic Code Authority que teve que ser amenizado teve um período que ele era muito pagaço tem um período que ele tá mais cruel existem facetas do personagem ao longo do tempo e aí você tem aquela merda chamada três Coringas horrorosa né mas ao longo do tempo a gente teve muita coisa legal do Coringa nos quadrinhos o que vocês destacam aí o que vocês acham vocês tem algum período específico que vocês curtem qual é a visão de vocês a respeito do personagem cara eu vou chover no molhado de falar da piada para o mortal ah não mas isso aí não tem como fugir disso né é o quadrinho definitivo a piada mortal é o quadrinho definitivo do Coringa eu acho eu acho pra mim é acho sinceramente que é o quadrinho definitivo do Coringa mas eu vou elencar uma outra que eu gosto muito e eu vejo muito pouca gente falando porque saiu pela Abril num encadernado capa Couché mas tinha lombadinha quadrada que era Coringa o advogado do diabo ah bom e essa HQ eu acho muito eu acho que ela é escrita pelo Chuck Dixon se eu não tô enganado e é muito maneiro porque o Coringa tá condenado a cadeira elétrica ele recebe a sentença de morte e ele tá de boa com isso e o Batman saca que tem alguma coisa errada ele fala cara pela primeira vez eu vou atrás de investigar pra inocentar o Coringa porque ele fala que tem alguma coisa errada aí o Coringa não é o responsável pelo crime ao qual ele tá sendo imputado e julgado e é muito maneiro você ver essa insanidade do Coringa a ponto de não estar pouco se lixando pra própria vida só pra entrar na cabeça do Batman e deixar o Batman né confuso e zoado então eu curto demais essa HQ é uma das que eu boto no meu top 5 de histórias do Coringa assim fácil e o Alan Moore com a piada mortal ele realmente criou um o Coringa moderno digamos assim a gente já tinha um Coringa que começou de uma maneira mais violenta e tudo mais passou pelo lado pagasse e tudo mais mas acho que ele talvez tenha sido posso estar falando uma besteira enorme aqui tá mas ele talvez tenha sido quem levou o Coringa pra um nível de insanidade ser perigoso de verdade pra uma coisa assustadora naquele ponto de que ele realmente tá sempre brincando tá de bermuda camisa florida e foda-se e tudo mais mas ao mesmo tempo ele é extremamente cruel e assassino né ele criou uma persona aqui que é a persona que tá no imaginário popular da nossa geração do que é o Coringa da nossa geração né ô Barba eu antes de entrar nesse mérito você passou muito rápido aí num ponto que eu reli esses dias eu vou ter que discordar de você cara eu parei esses dias pra reler Três Coringas teve um podcast que a gente falou e que tu falou muito da HQ e eu lembro que eu era muito decepcionado com essa HQ mas eu falei cara deixa eu parar pra reler né vale a gente só contextualizar era a promessa do Geoff Jones de explicar blá 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 toda aquela história então tinha um puta de uma expectativa e eu fui ler agora cara sem expectativa nenhuma falei cara vou ler uma historinha do Batman com o Coringa aqui e se você tira a expectativa ela não é essa bomba não cara é porque o contexto que ela tá se tu pegar pra ler ó vamos lá você tem um universo alternativo tá nítido ali porque a Bárbara Gordon e o Jason não são os mesmos do universo regular o Jason então é absurdamente diferente a Bárbara Gordon pro momento que a gente tava nas HQs é bem diferente mas inicialmente isso não era no universo alternativo eu sei por isso que eu tô falando a gente tem que pensar agora assim uma revista da DC Black Label que não tem nada a ver com aquilo que a gente tava vendo hoje mas isso isso de verdade é do universo Black Label é pô Black Label não tem universo é uma história solta a DC mudou a DC mudou editorialmente o que era pra ser o Três Coringas porque mudou a direção geral da Warner e da Warner Discovery caiu o Dendidio saiu era editor e saiu e aí o Jeff Jones foi ensacado foi mandado embora e aí ele tinha que entregar os projetos que estavam na mão dele então Três Coringas eram é porque o primeiro foi finalizado assim entrega e foda-se o primeiro ponto de discussão pra mim em cima disso é a gente volta pro Batman na cadeira lá perguntando quem é o Coringa são três e a gente vai pro universo alternativo já bagunça a porra toda então mas foi isso que aconteceu e Barba no final tem uma o 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 ele é porque ele está escondendo a família do cara tu lembra do final então tipo assim porra se ele já sabia quem era por que caralho ele perguntou pra cadeira ele não perguntou porra nenhuma ele é maluco ele é esquizofrênico ele não é então ele não perguntou porra nenhuma entendeu então é o cara que se vede por sequência por causa do da rua algum probleminha de cabeça ele tem mas o que eu estou falando é assim cara mudou o Jason ele faz questão de botar um uniforme no Jason que não existe o Jason pô eu curto demais o capuz vermelho ele nunca usou aquela roupa, o cara criou de propósito pra falar, ó, é outra parada, a Bárbara Gordon cara, a gente já tá com uma Bárbara Gordon que tá muito feliz e satisfeita, ela não tem mais esse trauma, pelo menos não atende ali tu tá com uma Bárbara Gordon que ela tá quebrada, ela tá também ainda totalmente dodói da cabeça lidando com o trauma do tiro então o que eu tô te falando é assim se a gente esquecer, eu também tinha essa expectativa, tá? Porra a cadeira, eu quero saber o que ele vai falar quando a gente esquece aquela porra toda, o resultado final que você tem assim, é uma história do Coringa, ok? Médio pra ruim. Cara, ok de uma boa, se tu pegar o que sai hoje em dia, a média olha só, a média, ela tem que ser definida pela média das coisas que saem porra, aquilo ali tá a média é uma merda, a média é uma merda a realidade é essa, entendeu? Então aquilo ali não tá abaixo da média do que eu tenho tu não pega mais o Barbell também não, as revistas do baixo, mas quando a gente tava pegando aquilo ali tá, não, Batman, cara infelizmente eu parei, ah não mas é, porra, tudo que eu tava lendo do Batman recente, cara se a média é aquilo ali, o Três Coringas é acima da média, desculpa, não tem jeito se a média é aquela é, mas beleza, vamos lá aí tu tem uma historinha mamão com açúcar, aí mostra lá o trauma do Jason, o trauma da Bárbara Gordon e não sei o que aí tu tem uma trama dos Três Coringas ali que cara, quando eles três estão interagindo entre eles eu te confesso que eu achei até bem interessante assim, um mais velho o outro mais peinado pô, não, peraí, peraí, para tudo cara, eu vou parar, a gente transformou o podcast sempre pra falar mal do do Joker, numa parada que não é nada agora a gente tá falando bem de Três Coringas a gente vai terminar esse programa falando bem de Três Coringas peraí, boto, não me deixou concluir meu Deus do céu, cara a cena onde eles estão interagindo lá que é principalmente no primeiro volume e no segundo, cara, funciona e é isso mesmo, ah, tem os exageros, tem, porra, tem um Tubarão um Coringaado, tem umas paradas lá meio, meio, mequetrefe mas cara, assim, eu, quando você o que eu tô falando é o seguinte eu tô dizendo que é uma excelente história, não, eu tô incentivando alguém a comprar, não o que eu tô falando é o seguinte quando você tira toda a expectativa e pensa que é só mais uma DC Black Label cara, eu li, achei ok e toquei minha vida, assim falei, ok, três B até porque, né, Lucas, convenhamos comparando com os outros DC Black Label vai ter um ou dois porra, meu irmão, puta que pariu tem um negócio ruim demais, meu irmão porra, aquele Superman ano 1 porra, puta que pariu, cara porra, aquilo ali foi uma das maiores decepções recentes que eu tive então é isso que eu tô te falando aí ô Barba, a média a média tá horrível, irmão aí tu pegou a merda daquela ali tu não, cara, a média tá muito ruim não tem jeito, cara infelizmente a realidade é essa eu vivi pra fazer um podcast pra dizer que o Três Coringas é bom, cara eu vou fazer um desafio pra terça-feira que vem, Barba quando a gente grava podcast na terça, tá, pessoal vou fazer um desafio releia Três Coringas eu vou releia, cara releia, releia deixe de ser fuleiro releia o Três Coringas e a gente abre debatendo ele Ale, tu releu recentemente eu falei alguma coisa na tua opinião fora da... não, cara, tô contigo tô contigo Acabou, acabou desligue essa porra galera, tchau até semana que vem aí depois chamam vocês de desqualificados que vocês não sabem porquê ô Barba, tá chato esse negócio de toda hora ficar falando se futebol é bom ou ruim vamos tocar o barco mas vamos lá vou falar ô Barba do negócio que você falou de piada mortal além do Alangur, cara eu acho que é importante a gente lembrar que eu acho que foi um esforço consciente da DC de botar esse Coringa mais boladão porque o morte em família é exatamente do mesmo mês ou pelo menos meses depois o morte em família acontece em 88 que é quando sai o piada mortal então existia essa coisa de agora o Coringa é uma ameaça de verdade o cara meter pé de cabra na cabeça do Robin também não é fraco não a história não é muito boa agora mais ameaça do que o Coringa são os gaitores da DC que ligaram para a DC para mandar o Coringa meter o pé de cabra na cabeça do moleque fato fato que afinal de contas o Jason Todd só morreu porque o público escolheu quem tinha que morrer é e foi a primeira morte significativa dos quadrinhos isso é engraçado porque essa história eu acho ela bem mais ou menos mas muito mais ou menos e as consequências dela são tão legais que ela meio que se torna obrigatória mas tipo ela é bem mais ou menos ela repercute até hoje é mas ela é chifrinho com força sim mas a gente já saiu ela padece daquele negócio do Dragon Ball Z quando eles estavam enrolando para o mangá chegar no ponto da animação como eles queriam pegar esse negócio de fizeram muito novelinha então tem o capítulo aqui daí não acontece nada tem outro capítulo aqui e aí o Jason está atrás da mãe dele ah talvez minha mãe seja a Shiva e fica aquela coisa de enrolando enrolando até falar quem matou o Dette Reutman será que o Jason eu vou te falar eu não acho é só isso eu acho que ela para os tempos atuais ela é boba todo aquele plot do ai agora o Coringa é embaixador de não sei o que e aí ninguém pode tocar nele aí ele vai jogar um gás e tal é bobo irmão é tipo assim é bobo mas para a época era isso aí é as questões com o Irã e tal era essa coisa do tipo o símbolo máximo americano não pode tocar porque o cara é embaixador é do Irã né eu não me lembro com certeza é um país pictício eu duvido que fosse um eu acho que não é não é de verdade é um país é um país é um país verdade cara mas é uma parada assim é bobo é enfadão tanto que toda pode olhar toda vez que a galera vai em filme em desenho fazer o retcon dessa história tiram essa parte pode olhar é inequívoco mostra porque até a parte que ele morre cara eu acho que é uma história bem palatável ah excelente não palatável mas depois que ele morre cara vira uma bobeira assim sem fim meu irmão então sei lá era embaixador do Irã mesmo cara era do Irã mesmo eu tinha pra mim que era um daqueles países fictícios isso aí é final da guerra Irã-Iraque Irã atrelado à União Soviética Estados Unidos apoiando Saddam Hussein então assim pro momento que ela foi escrita isso daí tinha um peso absurdo porque o Batman vai pra cima do Coringa e o Superman fala assim não, não toca no cara porque ele é embaixador do Irã quer dizer o Batman indo atrás do Coringa isso tinha potencial pra uma terceira guerra mundial naquele momento de tempo então infelizmente é uma HQ é isso que você falou ela envelheceu mal lendo hoje você olha e fala assim cara é meio rocambolesco esse final mas pra época isso tinha um peso época tu podia ter desenvolvido isso de uma forma menos boba ah já sei o que vou fazer agora vou jogar o gás pra matar todo mundo que tá aqui dentro ah porra meu irmão pega dinheiro no Coringa não cola não cola cara assim pra mim não cola eu entendi o que tu falou a ideia tal maneiro mas eu acho que ali a execução a execução não ficou a contento cara não tem jeito né irmão vamos lá então a gente tem o Piada Mortal a morte em família né o que a gente destaca depois o Aguei destacou o Advogado Diabo né o que mais que a gente pode destacar nesse período aí em alguma coisa marcante do personagem eu confesso pra vocês que eu salto no tempo tá que é o período que eu volto firme pra HQs que é a fase dos 9h52 cara o que muita gente não curtiu que era o Coringa sem face e tudo mais com aquela máscara cara aquilo quando eu vi aquilo foi cara eu vou voltar aquele quadrinho cara eu vou comprar essa mensal do Batman porque esse aqui tá me parecendo uma parada muito foda e eu curti aquele período cara tem uma história que saiu na mensal do Batman que mostra o Coringa indo atrás como se fosse uma continuação da Piada Mortal posso tentar buscar o nome dela que depois saiu na primeira mensal da Panini que era o Coringa meio que ele indo atrás dos policiais que mataram a família dele então era o Coringa meio mais gangster que pra quem gosta da Piada Mortal eu acho uma história boa interessante porque ele mexe com essa espécie dessa origem dele ali então eu posso tentar buscar aqui em que edição foi isso mas eu me lembro que essa história era legal Alê a participação dele no Terra de Ninguém também não é ruim ele tem lá umas maluquices que ele faz só tá no mudo irmão tá mudo no Terra de Ninguém tem o surgimento da Arlequina então assim é quando eles trazem a Arlequina da animação pro cânone dos quadrinhos então eu acho que a parte mais marcante pra mim do Coringa na Terra de Ninguém é isso ele pegar toda aquela saga da doutora Harley Quinn e ele jogando ela no ácido e o caramba vem ali do Terra de Ninguém eu acho que pra mim é o ponto mais marcante dele não é nada abaixo não é nada que eu colocaria no top 10 mas eu acho que é um momento importante pelo menos no cânone do Coringa é eu acho que é um momento que de fato é interessante mesmo e o Coringa do Cavaleiro das Trevas visualmente ele é bem legal mas vocês tem alguma boa lembrança aqui do personagem? Cara eu acho que tem uma parada bacana dele sair do estado catatônico dele estar lá tipo é completamente perdido no raciocínio dele sem existir e aí de repente o amigo quando vê que o Batman voltou é como se fosse ah meu melhor amigo voltou pra brincar agora eu posso brincar também é uma parada meio assim né meu irmão meio doentia a parada ali então eu acho acho que isso é interessante mas não 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 tenho nada que eu destaque ali aí o visual também né cara o terninho branco é o terninho branco acho que o visual ficou ficou marcado também né agora aqui eu tinha veio veio aqui agora uma lembrança é veio aqui um quadrinho que me fugiu cara completamente a gente tava falando ouvindo o Lucas falar aí sabe ele tava dando umas porradas aí no teclado dele eu acabei eu acabei eu tô tentando buscar cara a história que o Coringa vai atrás dos policiais lá eu tô tentando achar aqui onde foi eu acabei me perdendo aqui então vou puxar um outro daqui a pouco eu lembro isso a gente falou dos filmes mas a gente também tem as versões dos desenhos animados né eu acho que essa a gente falando da Arlequina não tem como não lembrar do Batman Animated Series quando surge o Arlequina no desenho e a gente tem um Coringa muito bem retratado naquela série e inclusive dublado pelo Mark Hamill eu ia fazer esse comentário cara que eu acho que apesar de a gente ter falado só de Coringa de filme o trabalho do Hamill no Coringa da animação é impressionante ele joga uns altos e baixos na voz eu gostaria de ver o Hamill de Coringa algum dia só porque ele mete uma presença fodida e para mim uma das participações mais legais nessa série além do amor louco é o Batman a máscara do fantasma que é o longa metragem da série todo centrado no fantasma que é uma versão amenizada do ceifador vilão das HQs mas o Coringa tem uma participação grande no filme tem ele inclusive surfando um trenzinho de brinquedo um ferrorama que eu acho que para mim é uma cena marcante eles numa maquete de Gotham e o Coringa com uma capa de prédio na cabeça surfando num ferrorama eu acho muito maneiro porque ele tem essa coisa caótica do lado palhaço que vinha dos anos 60 70 mas ele é imprevisível como nos quadrinhos já estava sendo retratado então gosto muito desse Coringa da série animada o Coringa é uma outra versão bem bem diferente numa animação dos anos 2000 que ele tinha um cabelo parecia um cabelo de um saiadinho assim eu não sei se você lembra ele parecia o Blanca né ele parecia o Blanca do Street Fighter ele tinha uma versão diferente ele usava uma camisa de força comprida tampava as mãos esse desenho era o The Batman não é? eu acho que era é o The Batman isso aí é eu não gostava desse desenho ele era meio acrobata né é ele tinha um visual e ele tinha um estilo bem diferente do que a gente estava acostumado né eu acho que era isso aí mesmo cara é o Batman do The Batman de 2004 isso aí agora ele é embreio do quadrinho não é muito fã desse desenho não cara manda embreio esse aí tinha uma vibe meio esquisita falando em versões alternativas do Coringa e destaques do Coringa o Coringa virou o Cavaleiro Branco numa série que está saindo até hoje eu já perdi totalmente o rumo dessa série eu li o início lá as primeiras edições a primeira série do Cavaleiro Branco vocês estão acompanhando ainda esse material? a gente estava falando dele outro dia né eu comprei o Cavaleiro Branco e o Arlequina e não li cara a gente estava falando manda aí é a gente estava comentando dele outro dia eu acho que assim Barba é uma ideia maneira ela foi bem executada ali no começo dele é a primeira né na primeira cara até na primeira continuação que tem o Azrael e tal pra mim o negócio ainda desce relativamente palatável só que é aquela parada assim né cara é um universo alternativo que era pra ser um universo alternativo qual é o básico de um universo alternativo? você entra lá você vê uma história muito obrigado e tem muito mais né só que a parada dá certo então a galera fica sugando o leite lá da vaca até acabar né irmão e aí acontecem as bizarrices então eu não sei cara eu perdi eu falei tem um momento pra mim que eu falei não tem interesse mais pra mim já foi até onde ele me mostrou eu estou satisfeito é bom eu acho que é um material muito bom muito bem feito sabe um bagulho bem pensado mesmo então isso é legal mas tem uma hora que pra mim sei lá já deu obrigado aí valeu um abraço quero mais não certo então eu parei mas tudo que eu li se eu tenho que falar tudo que eu li era bom eu acho que aquela parada que eu estava discutindo né Lucas a gente já tem tanta coisa pra ler no universo canônico aí você cria um universo alternativo que se torna meio que canônico você fala cara eu não quero ler três Batmans de versões diferentes todo mês você pegar o Cavaleiro das Trevas de Aço eu acho maneiro pra caramba e aliás a versão do Coringa depois a gente fala dela porque eu acho maneiro pra caramba mas o Sean Murphy criou um universo maneiro mas pô legal deixa contido ali e para eu comprei esse da Arlequina não li o Generation Joker nem fui atrás ainda e é cara o Coringa do Batman de 89 em teoria o Coringa do Batman de 89 não é o do Cavaleiro Branco mas o do Cavaleiro Branco é o do Batman de 89 ele pega a história do Batman de 89 e dá uma sequência como se ele não tivesse morrido porque é o Jack Napier que era o gangster lá de Gotham ele tem a pistola que atira em avião o Batmóvel principal desse Batman do Cavaleiro Branco é o Batman de 89 então eu acho maneiro ele fazer esses easter eggs que meio que conectam como se fosse um futuro uma continuação daquele universo dos filmes do Tim Burton é isso aí eu estou eu li só a primeira série e falei cara não dá não tem como acompanhar tudo a gente sempre volta para esse ponto e começa a sair coisa demais então eu realmente deixei deixei para lá falei cara não dá não dá mais para eu pegar é aquelas paradas assim né Barba pô a ideia é boa a ideia é maneira é pô legal cara assim explora ali a história que você tem mas quando tu transforma isso em um universo regular é meio brabo porque a gente já sabe que gera uma obrigação de ter que contar a história naquele universo e a gente sabe que daqui a pouco vai cair o nível das histórias vai ficar mediano vai ficar zoado é complicado né ô Lucas é a mesma coisa que o Todd Phillips fez com o Coringa né o cara tem uma baita ideia maneira para um filme e aí o estúdio fala não vamos fazer sequência porque vendeu 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 daí o cara não consegue quer dizer nem a ideia nem era dele era do Scorsese mas beleza e a mesma coisa o Sean Murphy teve uma ideia para um universo maneiro contou uma história é o que você falou maldição do Cavaleiro Branco ainda segura a onda pô Israel e tal aí agora estão tentando tirar leite de pedra e fazer o cara desenvolver coisa que ele não estava nem cogitando inicialmente foda aí entra aquela parada assim né ali pô precisa entendeu é um bagulho assim você fala pô cara não precisa sabe vamos mas enfim a gente sabe que o jogo é o jogo da venda né então não tem jeito com certeza agora vocês pegaram essa saiu que deve ter pego isso a minissérie que saiu com arte do porra fugiu completamente não é a minissérie Batman e Coringa dupla mortal dupla getal que saiu que saiu em três edições agora não arte do arte roteiro do Mark Silvestre que é um ótimo desenhista e não tão bom assim roteirista não não tive o menor interesse essa daí foi o seguinte foi uma das coisas mais recentes saiu foi uma minissérie em três partes que que teve até o Blind Pack eu não sei se vocês chegaram a ver o Blind Pack saiu ano passado chegou a ver eu vi sim então teve o Blind Pack da edição número um e aí depois a dois e três saíram regularmente o o Batman acaba se se envolvendo com com um cara que tá fazendo umas espécies de charadas né alguma coisa assim com algumas missões e ele acaba precisando agir em parceria com Coringa pra resolver esses problemas meio digsol meio charada mesmo entendeu então por exemplo tem uma missão que eles estão num trem e o trem tá tá desgovernado a não sei quantos quilômetros por hora uma parada meio velocidade máxima entendeu e o trem vai bater no lugar vai explodir vai morrer todo mundo o trem tá tendo uma festa um trem de luxo do caralho e tudo mais e ele fala ó o trem pesa tantos quilos e tal e se ele não chegar lá pesando tanto até chegar lá o trem explode e o caralho velocidade máxima total é uma parada nesse nível essa é uma das missõezinhas que eles pegam entendeu aí eles é o baixo tá vamos jogar móveis fora começa a jogar as coisas fora trem de luz taca não deu o peso ainda ele fala porra fodeu não tem mais o que tirar e o Coringa começa a matar gente e jogar o corpo pronto resolvi bate você não ia tomar essa atitude essa missão é pra mim então tem umas paradinhas toscas e ela estaria bem bem mais ou menos mas tem esse essa improvável dupla dos dois aí do do Coringa com o bate vocês destacam mais alguma coisa aí recente que vocês viram ô Bado eu quero destacar duas paradas que não são recentes mas eu acho que são versões bizarras do Coringa uma delas é aquela versão do Elseworlds que a Mythos publicou em 2002 que chama Eu o Coringa que é um mundo distópico meio Mad Max no futuro é uma história escrita pelo Bobby Howe e é uma história meio zoada meio ruim eu não sei por que cara ela fica na minha cabeça sabe sabe quando você lê uma parada te assombrando é mano porque assim é uma parada que você fala cara isso aqui é ruim mas tem alguns conceitos ali que você fala assim pô se isso aqui fosse bem trabalhado dava uma historinha meio ficção científica tal maneira sabe e óbvio eu pra contar porque que ela ela tem esse gancho na minha mente eu acabaria dando spoiler do final da HQ que ninguém vai comprar cara ninguém vai comprar porque cara tem uma parada óbvia de clonagem e tal e eles eles têm a derrocada final do coringa né que foi quando o batman finalmente se livrou do coringa e aí todo ano eles meio que celebram isso fazendo uma parada meio jogos vorazes meio mad max isso antes de existir o filme dos jogos vorazes o livro então então é maneiro cara tem umas paradas assim sabe de futuro distópico muito maneiros e no final das contas o cara que meio que reencarna o coringa ele acaba descobrindo que tem uma mistura lá do DNA e tal enfim é uma história divertida é um coringa totalmente fora do que a gente tá acostumado mas eu acho maneiro e lembrar também do coringa do último cavaleiro da terra né cara que eu acho do cabeçudo chutação a cabeça cara o cabeçudo eu acho maneiro ô barba eu ia só fazer um comentário aqui eu fiquei com o negócio da história na cabeça do coringa aqui então pra quem curte muito a piada mortal no número 30 do batman primeira série saiu uma história chamada batman chamada desforra tá ela foi publicada no batman gota night 50 de 2004 essa história em três partes ela mostra o coringa tentando chauvar o charada do silêncio que tinha voltado porque o charada sabe o nome do policial que entrou na casa do coringa e abriu o gás que mata a mulher dele tá na piada mortal lá com aquele lance da explosão e ele quer o nome do policial que matou a mulher dele pra ele poder se vingar então é mais ou menos uma história é o que eu falei não é nada pô o Lucas falou vou atrás desse número vai ser ótimo pra quem curte a piada mortal é cara é uma esfarinha bacanuda ali e tal pra quem não curte passa batida assim execução primeira série da Panini né Lucas primeira série da Panini número 30 é uma história com o roteiro do AJ Lieberman e com o desenho do All Barrio Nuevo eu vou lembrar mais duas mais duas versões aqui do Coringa uma não é bem uma versão do Coringa mas enfim uma é a versão Coringa Marta Wayne né do do mundo do flashpoint lá do Thomas Wayne né que é uma história do Brian Azzarello com o Eduardo Risso material espetacular espetacular que a gente tem a Marta enlouquecendo com a morte do Bruce né e ela se tornando Coringa da história a gente passa a história inteira olha o spoiler essa revista tem 15 anos já é então a gente fica naquele mistério né tem o Coringa quem é o Coringa e tudo mais e a gente descobre que a Marta é o Coringa e o Batman meio passa um pano pra ela porque ah é minha esposa né afinal de contas deixa ela fazer as loucuras dela e a gente depois dá um jeito né e a parada que em inglês funciona melhor né porque eles só falam The Joker The Joker sim 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 aqui em português ficou A Coringa então você já falava putz tem alguma coisa aí faz parte né do nosso sensacional tradução que podia tentar resolver isso também né mas enfim deixa isso quieto e o outro que é o é o Batman que ri né que é uma espécie de Coringa né total ele é uma mistura do Coringa com o Bruce Wayne é uma outra versão aí é o Bruce Wayne coringuizado na real é então uma versão bem legal aí um Coringa poderoso multiversal aí e que tem um visual do caralho embora né pra quem é leitor de Juiz Dread saiba que todo esse conceito visual e tudo mais foi tirado lá da revista de Juiz Dread mas eu vou deixar esse papo pra uma outra história é o Juiz Morte é o Juiz Morte igualzinho e os asséclas do Juiz Morte os outros juízes são exatamente iguais ao Batman Aquaman é a mesma coisa na verdade não é o Batman Aquaman não é o Batman agora eu não lembro mas são iguais são iguais né e até o conceito de uma terra né eles vindo pra cá o Snyder ganhou o Juiz Morte do Dread e falou porra isso dava uma boa história do Batman vou copiar não é um problema copiar o que importa é você fazer tá aí o Todd Phillips que copiou o Scorsese exatamente copiou e fez igual né então mas é uma é uma boa versão ali do do Coringa o Batman que riu vocês lembram mais alguma aí pra gente encerrar tu falou muito por alto do Coringa sem a cara né que eu acho que é uma versão maneira também eu acho que é uma parada meio assustadora assim essa fase do Scott Snyder é bem teatral então eu gosto disso dessa daquela pegada bem olha Gotham é o palco que o Coringa e o Batman usam pra se degladear e tal então tem um negócio meio megalomaníaco ali e cara eu acho que visualmente é absurdamente assustador né é muito bom é muito bom então é meio meio complexo então acho que esse é bacana e é eu acho que assim em linhas gerais é é isso aí vamos combinar acho que ali na fase do Grant Morrison na liga o o Grant Morrison usa bem o Coringa também né com aquele lance dele ser ou não ser parceiro do Lex Luthor na crise final que a gente pulou crise infinita também tem um epílogo ali que mostra o Coringa matando o Alexander Luthor porque ele não foi não foi chamado pra brincar então tem uns momentos assim meio meio icônicos do personagem que funcionam bem mas vamos ser honestos o melhor de tudo pra mim é é quando a tem aquele uma revista que foi lançada logo depois do primeiro filme do Christian Bale que eu acho que cara pra mim é a melhor revista de apresentação do Coringa pra quem nunca leu que é aquela Batman um homem que ri né que saiu na época era uma capa vermelha com a cara dele e tal que é a história clássica dos reservatórios de água cara eu acho aquela história ali simples mas extremamente bem executada pra estabelecer o que que é o personagem o traço tá lindo a história funciona é uma historinha que relativamente curta né 40, 50 páginas então sei lá se eu fosse indicar pra alguém hoje pô não conheço nada do Coringa quero ler um quadrinho qual que eu leria eu não ia dar de saída piada mortal pra pessoa né então eu acho que eu daria essa primeiro talvez porque eu acho que é uma boa é um bom ponto de partida eu vou citar mais três pra fechar então mas rapidinho o Batman o Coringa de Asilo Arkham cara a primeira vez que eu vi aquele traço do Dave McKean eu falei caralho porque nos quadrinhos a gente ainda não tinha visto essa coisa né do músculo repuxado a cara deformada mesmo em vez de ser só uma pintura o Coringa de Injustice que é o grande pivô de toda a história sem o Coringa matando a Lois Lane da forma como ele o faz não teria o Injustice rolando e o Coringa de Reino do Amanhã que faz a mesma coisa que o Coringa do Injustice e que provoca o exílio do Superman então eu acho que são são Coringas que aparecem pouco tanto de Injustice quanto do Reino do Amanhã mas que eles são o pivô de toda a história né de todo aquele futuro que rola depois eu acho que é maneiro só pra citar participações importantes e a gente nem falou de Imperador Coringa hein Lucas é cara Imperador Coringa é uma outra história boa também o Coringa consegue os poderes lá do Duende da quinta dimensão do Superman é uma puta de uma história e ele fica enfim ele vai mesmo ele barbariza com o universo é maneiro também bem lembrado super heróis premium Superman isso aí pela Abril e depois eu acho que ela já foi republicada não me lembro dela ter sido republicada não não né não me lembro não é bem boa é bem boa e ela e tem isso tem claro o foco é o Superman mas tem lá o que está acontecendo com o Batman com o resto do mundo eu gosto muito dessa história tu lembrou bem é Mark Waite no roteiro eu não lembro com certeza vamos descobrir aqui agora bom resumindo se tem um Coringa vai dar merda vocês já poderiam ter resolvido isso antes porque ele é só um cara maluco né mas ele é um cara maluco que ferra com tudo é Superman 16 tá Joe Kelly e o Jeff Loeb Jeff Loeb não tem erro agora só pra só pra encerrar a gente tem Arga e Kina que se tornou um um ícone né se tornou um dos personagens do momento aí mas pra acabar mesmo o que vocês acham da Gancho cara que chegou a ganhar revista própria quem e assim eu encerro o programa eu não li alguém leu tu leu isso cara óbvio que não porque não vou perder meu tempo com isso cara o pouco que eu vi dessa personagem em alguma revista que eu li que ela aparecia eu falei cara pra que que essa mulher existe e aí eu falei já deu né cara já deu e aí ela ganhou uma revista própria que não é barata e tá lá na banca aí o Og fala cara não é tão possível cara que isso aí o cara é uma boa ideia é tipo tem que procurar no teu coração a força pra comprar revista irmão eu acho que tu deveria comprar até pra trazer pros inscritos do teu canal esse review eu acho que é o mínimo mas é simples cara eu tava na na drogaria agora vi anúncio naquelas tvzinhas da linha de batom da Arlequina aí é isso né a personagem ficou tão popular que não dá pra falar pra uma criança de 10, 12 anos vamos comprar o batomzinho da homicida mais querida a cor é cor vermelho sangue né porra não dá de quem que é isso olha linha de batom da Arlequina cara todo inspirado na Arlequina você imagina falar assim olha uma serial killer filha vamos comprar um batomzinho aqui ó a cor é vermelho sangue aí você fala bom a DC vai ter que transformar a Arlequina numa super heroína aí quem que vai ocupar o espaço que a Arlequina já tinha conquistado nas histórias vamos criar uma Arlequina genérica que vai ser como era a Arlequina bem genérica bem genérica mas vai ser a Arlequina raiz e aí agora a Arlequina vai ter desanimado e vai ser mais family friendly ridículo ridículo enfim ai meu Deus enfim eu nem eu vou te falar agora que vocês falaram que eu tô indo olhar como é que é a caroça dela cara porque eu vi muito por alto e não vou mentir pra tu não tive interesse nenhum cara achei que tu tava comprando a revista da Gancho e tava por dentro aí cara não vou te falar meu irmão poucas vezes eu fiquei tão pouco interessado em ler alguma coisa eu acho que os caras estão de parabéns e ainda tem outro detalhe tem outro detalhe nós temos uma revista atual do Coringa também na banca eu acho que já tá no volume 2 vocês pegaram isso? isso é uma má ideia cara isso é só uma má ideia assim não bora só não bora só não entendeu não posso deixar cara vilão quando tem revista própria caga não tem jeito irmão raríssimas as exceções raríssimas as exceções normalmente fede fede forte ainda mais mensal não posso deixar de perder pô não essa aí vai ficar lá na banca junto com um punch lá com um punchline com a Gancho que ainda tem um nome péssimo mas enfim com essa maravilha de títulos que estão na banca que ninguém quer nós encerramos aqui mais um podcast disponível no canal da UB Editora no Youtube às 6 horas com aquele esquema de estresse espetacular você participando do chat batendo papo com a galera a gente sempre está por ali pelo chat dando uma olhada nas mensagens de vocês e depois ele estreia de novo no canal do Barba você que chegou do trabalho um pouquinho mais tarde que estava jantando quer ver com calma mais tarde 9 horas da noite está disponível no canal do Pelas Barbas Jodim esperamos demais vocês tenham curtido mais um Barba Cash da UB Editora com muito carinho para vocês sem pauta o Lucas nem sabia do que ia falar e é desse jeito que a gente faz com esse alto nível de profissionalismo e nos vemos de novo semana que vem um abraço e até a próxima galera valeu valeu tchau